Eu sei que esperes por mim Como sempre convém-te Os braços não me agarram Eu sei que em nós não há fim Somos inteiros a dar Que eu amarei mais nada Que eu amarei mais nada Eu sei que me querem semar Eu sei que há outros Que eu amarei mais nada Mas não me vais ligar Porque eu amarei mais doido E mais escurante o meu leito Eu tenho o mesmo Eu tenho o mesmo Eu tenho os profetos 總idos Eu tenho carícias Viens Eu tenho o mesmo Eu tenho aliança O que é que está soltando? Mas Deus quer mais de tempo Não quero mais fogas que eu gosto E não vou mais chorar Mas Deus quer mais de tempo Outro momento Mais fris, mais desculpas E mais fã, fã O que é que está soltando? Mas Deus quer mais de tempo Mais de tempo E faz um fado, fado